Ai, cheguei. E aí, gente? Calma aí que eu tô arrumando meu celular aqui. Pô, acabei de pegar. Peraí. Aí. Ai, cansei, viu, gente? Tive que correr. Porque eu tinha marcado a live às 20. Depois eu lembrei que os presentes não estavam aqui em casa. E eu tive que correr lá na Rafa pra pegar esses presentes. Ai, tô cansada da academia. Aí, ó, nem dá tempo de eu secar meu cabelo. E aí, como é que vocês estão? Vou mostrar pra vocês os presentes. Vou mostrar o máximo que der, tá, gente? Se não aparecer todos os presentes, não briga comigo. Não briga. Ô, gente, eu cortei o cabelo já tem um tempão. Antes de eu viajar pra praia. Cortei quatro dedos. Ai. Ah, o pessoal da Morana de Mina, do Mina Shopping. Muito obrigada. Eu amei o brinco é malha. Ó, então eu vou começar aqui. Por essa sainha linda que eu ganhei. Deixa eu explicar uma coisa. Nem tudo tá com carta, mas, ou seja, na verdade, a maioria tá sem carta, tá, gente? Porque a gente teve que desembrulhar tudo pra conseguir colocar na mala. Porque não cabia. Não tava cabendo. Meu cabelo tá... Tá uou, né, gente? Ai, Deus. Não vai ter que ficar o homem. Tá aqui, ó. Olha que lindinha. A saia que eu ganhei de renda. Pra usar no verão, na praia. Que eu amei. Essa aqui foi a Luciana que deu. Essa eu sei. Agora vamos abrir aqui, ó. Tô até curiosa. Ai, esses aqui são da Lavínia. A Lavínia ganhou presente, gente. E a Lavínia ganhou presente. Todos que estão aqui são da Lavínia. Não vou abrir, né? Camila, Leandro, tá aqui. Os presentes da Lavínia. Agora eu vou abrir aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou pegar esse aqui que tá mais rápido. Ó, ganhei um quadro. Ganhei um álbum de figurinha super legal. Eu já até colei umas. Ui, aqui tá a cartinha por aí. Mas é super legal o álbum. É igual o álbum de figurinha mesmo de futebol, tá vendo? Que tem vários momentos legais. E a gente cola. Eu colei, por exemplo. Essa aqui hoje eu colei, ó. Ó. Super caprichoso. Eu abri um bloquinho e colei. Arrasou. Eu amei. Deixa eu ver. Chocolate. Eu adoro chocolate. Abridouro em forma de cerveja. Que a gente gosta de um... De uma cervejinha, né? Que a gente é filho de Deus. Esse aqui é pra mim? Deixa eu ver. Ah, esse é pra mim. Quem deu foi a Vanusa. É um tercinho. Ó. Adorei. Vou abrir isso aqui. Essa sacola aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, acho que eu não consegui abrir. Ó a Rafa aí. Amiga do céu. Ai, vou ter que rasgar a sacola. O Viegas na live. Viegas, que saudade de você, moço. Deixa eu contar pra você. Eu tô indo pra São Paulo, viu? A gente vai trombar aí. Arrasou. Hum. Ai, meu Deus. Olha que bonitinha. Minha caixinha de conchinha. Tem uma, um... É um colarzinho? Ai, que lindinho. É um colarzinho, ó. Arrasou. Adorei. Chocolate. Ô, gente. Esse povo foi tão legal o nosso encontro. Foi muito divertido. A gente deu risada a ter. Eu vou ser tipo o vizinho do Viegas. É isso mesmo. Ó, esse aqui quem deu foi... Arrasou. Eu sei quem é. Foi a primeira vez que ela me encontrou. Ela me encontrou na praia também. Arrasou. Ai, que lindinho. Olha aqui, gente. Tem um pingentinho de pipoca. Olha aqui. Olha que lindinho. Arrasou. Amei. Ela comentou comigo mesmo que ia me dar. Eu adorei. Tem um pingente de pano colar também. Ó. Esse aqui é pra mim. Pera. Deixa eu ver. Ai, essa é da mola do babado. Eu acho que tem mais coisa. Só que eu acho que eu já peguei e pus na minha mala de roupa. Porque eu fui pra São Paulo. Eu levei algumas roupas que eu ganhei. Ó que lindinho o vestido. Eu levei, viu, gente? Não reparo, não. Eu levei umas roupas lá. Tinha um cropped. Um beijo pra você também, nego. Vou te chamar lá no WhatsApp pra gente conversar. Alinhar tudo certinho aí em São Paulo, ó. Sabe que eu te adoro? Espera. Olha aqui que bonitinho. Tem cartinha e tem um anel. Ai, que bonitinho o anel, gente. Olha aqui, que lindinho. De coroinha. Amei. Já vou ficar com ele no dedo. Lindinho. Esse aqui tá com carta. Esse aqui. Pra Rebeca. Arrasou. Amei. Olha que lindinho. Uma coroinha. Bom dia. Aí, ó. Tem coisa lá de Pernambuco. Caba macho, pô. Tem também. Ah, esse aqui foi um kit. Mas tá um só. Tá tudo separado. Se eu não me engano, foi a Tati que me deu. Mas tá só uma parte do kit. Cremes. Olha que legal, gente. Esse copo que eu ganhei. Eu adorei. Amei. Olha aqui. Que lindo. Esse tá com cartinha dentro. Ah, não. Não é cartinha, não. É o canudinho. Olha que legal. Ó. Amei esse. Lindinho o copo. Deixa eu ver. E mais. Ó, ganhei um tercinho. E junto tem um livrinho. Ó. Depois vocês me mandam no direct aí quem deu o quê. Porque eu misturei tudo. Pra conseguir pôr na mala. Olha que camisa. Isso aqui é a galera de João Pessoa. Tinha gente de tudo quanto é lugar lá, gente. Vocês não tem noção, não. Olha que legal. Adorei. Obrigada. Vamos ver. Ó. Ah, olha que legal. Olha, gente. A bandeira de Pernambuco. Arrasou. Próxima vez que eu for, já vou com essa camisa. Ó. Muito legal. Adorei. Deixa eu ver aqui. Uma rasteirinha. Essa aqui é da Kelly. Deixa eu ver se essa é pra mim. Ei. Uma rasteirinha dourada. Pô, sabe o número do meu sapato. Sabe tudo. O tamanho das minhas roupas. Olha. Isso é um bode. Ombro a ombro. Arrasou. Vamos ver isso aqui. Opa. Tô tentando ver o que que vocês estão falando, gente. Ah, é um macacão. Ó, que lindo. Lindo. Olha as costas. As costas de fora, ó. A estopa é linda também. Adorei. Tomara que sirva. Será que é P, gente? Vamos rezar pra caber. É P. Depois eu experimento. Vamos ver o que mais. Blusas. Do bonde de Fortaleza. Ó que legal. Elas que deram, ó. Arrasou. Quando manda foto é mais legal ainda. Ah. Isso aqui foi quando a gente foi em Fortaleza. Fortaleza. Ó. Que legal. As meninas arrasaram. Elas foram lá pra resenha. Putardzinha. Arrasou. Ah. 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 Morri. O senhor. Olha os pra gente. Que povo me dá, gente. Será que vai funcionar? Eu vou usar um dia pra ver. Eu vou usar, gente. Ai, meu Deus. Vou usar pra ver se funciona. Será que espanta? Então para, né? Não custa nada tentar. Deixa eu ver esse aqui. Ah. Oh, Rafa. Amiga. Olha esse aqui, ó. Ó. Regras do rolê. Isso aqui era na época de solteira, gente. Até contei isso lá no Big Brother. Quem achou essa camisa arrasou. Olha aqui. Não morrer, não ser presa, não se apaixonar. Comigo não funcionou. Mas... Foi bom. Eu apaixonei. A Rafa também apaixonou. Então arrasamos. Esse daqui é pra minha mãe. Minha mãe ganhou mais presente que eu, gente. Ó. Esses dois aqui pra minha mãe. Depois ela mostra o que fez. Esse é pra mim. Ai, que lindinha. Olha que lindinha a blusa. Eu adoro t-shirt assim, ó. Eu uso aí, ó. Essa aqui eu também ganhei, mas já tem um tempinho já. Ó, vamos ver esse. Ah, esse é o macaquinho. Esse eu vi. Veio com outra coisa também. Ó. O macaquinho bem folgadinho na perna. Bem bonitinho. Ah, Rafa. Era só por rolê pra vida, não. É verdade. Amigo, uma hora. A gente ainda, né? Não podia ficar louco o resto da vida. Esse aqui é da Vale Sé. Veio um bode lindo que tá na minha mala. Junto. Que eu amei o bode. Aí eu já coloquei lá na mala junto. Pra eu levar pra São Paulo. Aqui. Deixa eu ver. Peraí. Ah, é um colarzinho. É aquele ponto. Olha que lindinho. Lindinho. Esse é de usar pra sempre. Colocar e nunca mais tirar. Rofíssimo. Rofíssimo. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui eu acho que era junto com a Tati. Que eu amo sabonetes. Sabonetes bons. Eu amo. Ganhei outra rasteirinha. Deixa eu abrir. Bordado é um chinelo, na verdade. Olha que lindinho. Olha que lindinho. Schkérrimo. Arrasou. Quem me deu, arrasou. Não sei quem foi. Não brinquem comigo porque eu não sei quem me deu os presentes mais, gente. Ó, gente, o Breno tá lá em Goiânia e daqui a pouco ele vai tá desfilando, porque ele tem um trabalho lá. Hoje ele tem desfile no Goiânia Fashion Week. Ó, ganhamos uma plaquinha. Breno e Paula. Rolando. Com as nossas datas especiais. Ó, meus sabonetes. Arrasei. Aqui tem uma caixa, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Essa caixa aqui. Ó, dó. Soltou o pé. Aí depois eu colo. Vou mostrar pra vocês, peraí. Caixa personalizada. Que é pra eu guardar... Ô, gente, descolou, mas depois eu colo. Que é pra eu guardar os meus óculos. Olha que legal. Ó. Lindíssima. Eu amei. Eu vi a do Breno. A minha eu não tinha aberto ainda. Vou guardar a cartinha. Deixa eu ver quem deu a caixa de ouro. Aninha. Aninha. Ah, foi a Aninha. Arrasou. Eu lembro que ela me deu mesmo. Obrigada. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, garrafinha de água. Que chama essas garrafinhas, né, gente? Essas palavras em inglês, eu não sei não. Boné. Ó, que legal. Peraí. 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 Peraí, tá amassado. Ganhei o boné. Pra eu usar, adoro usar no clube. Amassou meu cabelo. Meu cabelo tá molhado. Ganhei roupas da Farm. Essa aqui eu já até abri, se acredita. Só que minha mala já tava muito cheia pra levar pra São Paulo. Olha que lindinha. Camisetinha. Tem essa aqui linda, que é de ombro de fora. Essa é linda mesmo, ó. Lindíssima, uma batinha. Aqui o ombro fica de fora, ó. E tem esse conjuntinho. Que é um shortinho de cintura alta. E aqui é uma blusinha. Frente única. Olha que lindinho. Estampa é linda. Eu amei. Ai, na Farm tem muita roupa linda, né, gente? Super top. Arrasou. Também amei. Deixa eu guardar aqui. Ó, essas roupas aqui, ó. É pra minha família. Ó. Meu pai, minha mãe, pra Clara, pra Luísa. Ganhei o macacão deus da John John. Olha que lindo. Ó. Ele é brilhante, gente. Já até experimentei. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver o brilho? Consegue, né? Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. John John. Quem comprou tem super bom gosto. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Arrasou. Agora vamos ver. Ai. Vou guardar esse aqui com cuidado. Eu adoro essa roupa da John John. Meu Deus. Lindo, né, gente? Que lindíssimo mesmo. Eu amei. Deixa eu ver se esse aqui é pra mim. Ou se é pra minha mãe. Não. Ó. Esse aqui é pra minha mãe. Deixa eu ver esse aqui. Também é pra minha mãe, ó. Ih. Minha mãe ganhou mais presente que eu. Pera aí. Tem umas cartinhas. As cartas estão todas aqui, viu, gente? Ó. A gente colocou separadinho. Junto com o chocolate. Meu Deus. Ai. Deixa eu ver esse aqui. Se é pra mim mesmo ou não? Não. Esse aqui é pra minha mãe. Ó. Shaquille. Minha mãe ganhou mais presente que eu. Esse aqui também é pra minha mãe. Tudo aqui é pra minha... Gente, eu não consigo ler todos os comentários e abrir os presentes, tá? Mas eu tô aqui pra mandar um beijo pra vocês que estão aí na live, que acompanham tudo. Vocês arrasam demais. Vocês viram o treino hoje? Hoje eu fiz musculação. Fazendo um tempão que eu não fazia. A live minha com o Breno, gente, foi legal, né? A gente tava assistindo... É, The Voice. Fazia um tempão que a gente não fazia live junto. Mas deixa eu abrir o resto das coisas. Não. Isso aqui não tem mais. Deixa eu pôr as cartinhas aqui. Aqui, ó. Ô, meu pai de misericórdia. Vou seguir. Não, marcar jantar com hiper é mole pra nós. Ô, gente, eu não vi. Você acredita nesse trem da menina que cantou o sapo não lava o pé? Eu não sei o que eu tava fazendo, que eu não vi isso. Ah, eu acho que... Eu tava viajando. Sei não. Ó. Ganhei um biquíni. Lindo também. Ah, esse foi a loja que mandou. Ah, não. Foi, não. Olha que lindo o biquíni. É daqueles levanta bumbum. Ó que lindo. Achei mara. Arrasou. Já quero voltar pra praia pra usar, porque eu não sou besta. Porque aqui, gente, choveu hoje. Hoje choveu. Ah, pode ser. Tava vendo o jogo do cruzeiro. Eu não lembro o que eu tinha arrumado. Tô fazendo muita confusão. Ó. Blusinha. Blusinha. Ó. Ó. Super legal. Bora. Esse bora veio junto com o outro. Mas eu acho que o outro... Eu acho que eu... Esse bora é lindo também. Eu acho que eu já peguei. Ah, não. Foi junto com esse, ó. Lindo também, com bojo. Esse vestido aqui... Quem deu? Foi a Roberta. Chama Chiquidiva, a longa. Olha a estampa. Arrasou. Blusa. O Breno ganhou uma blusa igual a essa aqui. Só que a dele é azul. Olha que legal. Aí a gente pode usar cada alzinho, combinando. Duas blusinhas igual. Marmita e marmota. Oi, gente. Ah, vocês gostaram da live da Chapinha, gente. Eu já tinha falado várias vezes com o Breno que eu queria fazer Chapinha no cabelo dele. Pra ver se ficava mais lisinho. Aí o Breno todo ano. Tá, vamos fazer. Vamos fazer. Só que nunca que dava. Nunca que dava. Aí ele tava à toa lá. Falei, amor, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste pra ver se vai ficar bom? Porque se ficar bom, eu posso fazer pra você sair, né? Aí eu comecei a fazer. Ele falou, nossa, mas tá ridículo. Vou filmar aqui pro povo ver o que você tá fazendo eu passar. Aí ele filmou. Mas no início ficou ridículo. Mas depois ficou bom, gente. É igual quando a gente vai no salão. A gente chega ridículo e depois fica bom. Não é? Arrasei. Olha a Camila na live. Olha a Camila na live. Olha o Caio. Caio. É amanhã. Caio. Ah, não. Depois de amanhã. Dia 22. Ai, meu Deus. Você vai filmar, Caio? Eu quero ver. Me manda foto. Faz alguma coisa. Faz live. Eu quero ver. Quero acompanhar. Ai, meu Deus. Como é que você vai fazer pra gente ver? Ai, meu Deus. Será que o Caio vai fazer live, gente? É sábado. Pois é. Meu Deus do céu. Tô curiosa pra saber. Depois eu tenho que mandar um WhatsApp pro... Pro... Pro Caio. Pro Caio. Pra eu saber se ele vai transmitir ao vivo pra gente. Todo mundo quer ver eu ser feliz, Caio. Ah, depois você me chama no WhatsApp. Me conta. Até perdi o foco. Os meus presentes. Se você contar aí, conta já pra todo mundo ir também, Caio. Oi, gente. É só camisa do Afronte que o povo me dá, gente. Gente. Ó. Essas que eu acho bom. Essas aqui que eu gosto, ó. Não adianta. Depois eu vou te chamar no WhatsApp, Caio. Que eu quero saber de tudo. Ó. 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 Eu acho que foi essa que veio com o cropped. Preto branco. Não tô lembrando. Ó. Eita que esse povo é brabo. Pronto. Se vocês viram a montanha que tá aqui. Ó. Depois pra eu arrumar. Vocês já viram, né? Ó. Blusa. Olha que legal essa blusa. Aqui tá escrito assim, ó. A dona desse cabra macho sou eu. E o brega é uma blusa assim, é... Cabra macho. Arrasei. 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 Que retrato. Ó. Mais uma blusinha. Fofinho. Lindinho. Quase. Quase. Falta só ficar bilionária. Né? Afinar a cintura. Colocar a bunda e peito. Aí. Tá. Fora isso. Essa aqui eu ganhei. É uma almofadinha. Olha aqui, ó. Que ela transforma num... Calma que eu vou dar conta, gente. Ela transforma naquelas almofadinhas de avião. Aqui, ó. O Breno está trabalhando, gente. O Breno tem um desfile hoje. Goiânia Fashion Week. Ó. Calma que eu tô apanhando, mas no final vai dar tudo certo. Vamos mostrar pra vocês. A transformação. Que eu tenho várias coisas de sereia. Ó. Essa aqui é boa, porque tem vezes que eu uso almofadinha. E tem vezes que eu uso... Ó. Essa é legal, né? Dois em um. Conchinha. E... Fon. Povo de Campina Grande. Beijo pra vocês. Arrasou como deu isso. É, aqui tá minha roupa. Com a roupa minha aqui, deu. Ah, e olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é do André. Ô, meu pai do céu. O André fechou tão bem. Que eu tô conseguindo nem abrir. Pelo amor de Deus, André. Pera aí, gente. Pera. Pera, ó. Um. Uma hora vai abrir. Aqui, ó. Esse aqui foi o André que fez pra mim. Vocês lembram dele, gente? Ele tava lá em Porto de Galinhas. E fez... A tesoura é... A Rafa que trouxe da outra vez, ela levou embora. Ele fez. Ele pinta azulejo. Olha que legal. Lindíssimo o trabalho dele. Ele fez em seis minutos. Foi rapidão. É tudo com a mão e um palitinho. Legal, né? Agora eu vou dar os presentes. Acabou, gente. Vocês acreditam? Tem umas coisas na minha mala mesmo. Só que a minha mala, gente. Eu nem abri ainda. Vocês acreditam? A minha mala... Eu nem abri. Pera aí. Ai. Porque não coube tudo. Na verdade, não é que não coube, não. Ai, minha perna. Sabe o que aconteceu? Foi que eu fui... A Rafa me salvou e levou uma mala gigantesca lá pra Porto de Galinhas. Pra Recife. Não é Porto de Galinhas, não. Pra Recife. Pra Olinda. Pra gente poder... Ela me salvou. Porque eu não tinha levado. Tinha levado uma mala. Já comi as roupas, com tudo. Só tinha um espacinho. Ai, ela levou uma mala gigante. Aquela de 32 quilos. Mala internacional. Pra eu... Ela lembrou pra eu colocar os presentes. Ai, o que que eu fiz? A mala entupiu. A mala... Isso aqui tudo, ó. Estão vendo aí, mais ou menos, né? Entupiu. Entupiu a mala. E eu não vi... Ficou uma outra parte que tava do lado da cama, de fora, dessa mala que já tava entupida. Ai, eu tive que dar um jeito de colocar na minha mala de roupa normal, que eu ia levar pra São Paulo. Então, minha mala tá lá em cima. Tem mais coisa, mas tá lá, viu? Não brigue comigo. Não dê conta de colocar tudo. E eu não vou abrir minha mala agora, senão vai sair até uma pessoa lá de Recife. Gente, as perguntas do povo. Setembro, quase outubro. Ô, Alisson, atualiza aí, Alisson. Olha, você acha que rola um namoro sério com o Breno ainda? Que pergunta é essa, gente? Uai, moço. Tá dormindo ponto. Acorda. Não, meu quarto não tem como mostrar, não. Meu quarto é um caos. Mas sabe o que é caos? Você não tem noção, não. Ai. E aí, o que mais vocês querem saber? Vocês estão rindo, né? Mas, uai, não entendi essa pergunta, não. Pergunta mais doida, moço. Estamos namorando. E aí, o que vocês querem saber? Do treino? Amanhã, gente, eu vou fazer uma dica para o rosto, para a pele do rosto. Para a gente manter a pele mais bonita. Amanhã, tem dica de beleza. Mas eu vou fazer só no story, não vou fazer live, não. Teve uma outra pergunta aqui também, que foi... Você vai entrar na fazenda? Só se eu pular de paraquésio e cair lá, né? Que já começou. Ai, gente, eu amei as praias de Recife. Amei. Amei, amei. São Paulo, eu olhei o apartamento, gostei de dois e já está quase tudo fechado. Quase tudo fechado para eu ir, passar quase três meses em São Paulo. Ah, a Camila pedindo para eu ensinar a colar a cílio, Camila. Até hoje você não aprendeu, amiga? Eu posso ensinar também. É facinho de colar. Facinho. Ai, Deus. Mas na fazenda, eu acho que eu nem tenho muita vontade de entrar, vocês acreditam, gente? Não tenho muita vontade de entrar na fazenda, não. Eu acho que a fazenda é uma coisa bem mais complicada. Camila, colo o olho, mas não colo o cílio. Ai, Senhor. Fazenda é muito, 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 muito diferente, assim. Então, São Paulo, eu não vou para morar para sempre, não. São Paulo, eu vou para ficar três meses, tá? Até o final do ano. É, eu, na verdade, vocês estão falando aí, eu nunca assisti fazenda, não. É, eu assisti, na verdade, um episódio que foi a estreia dessa fazenda, justamente porque eu nunca tinha assistido. Mas a diferença é que, quando a gente entra no Big Brother, é... Que cirurgia, gente? Que horas que eu ia fazer cirurgia, gente? Não dá tempo. Se eu tivesse saído de cirurgia, todo mundo ia saber. Uai, eu faço história aqui todo dia. Cirurgia, a gente precisa ficar internada e tudo. Não fiz cirurgia nenhuma, não. É, mas a fazenda, sabe o que que eu acho? A fazenda, tipo assim, as pessoas já entram com o ego, entendeu? Assim, porque a gente entra todo idiota no Big Brother. Todo besta, a gente não sabe direito como é que funciona. Eu mesma assistia Big Brother, mas não tinha Twitter, não tinha nada. Então, tipo assim, eu via aleatório. Uma coisa é você entrar todo idiota num reality show. Outra coisa é você entrar já com uma torcida, com uma coisa. Você já tem a sua personalidade marcada. As pessoas esperam aquilo lá de você e tudo. Então, tipo assim, é meio tenso. É uma disputa de egos. Não é só uma pessoa que apareceu agora, entendeu? Sei lá, eu acho meio pesado. Agora, Power Cup eu acho legal. Eu acho legal, porque é prova mesmo, né? Acho que é isso. Até hoje, eu nunca assisti um Power Cup, mas eu quero assistir pelo menos um episódio. pra eu ver como é que funciona, mas eu acho que deve ser mais legal. Porque tem aposta, é mais quem vai ganhando mesmo, né? Eu acho que deve ser legal. O que mais vocês querem saber pra gente conversar? Que em nove minutos eu vou encerrar lá. Por que vocês estão rindo? Por que vocês estão rindo? Gente, já imaginou? Mas eu não tô sabendo desse trem do Power Cup ou não. Isso aí é vocês que estão falando, me marcando os treinos. O Breno deve passar um tempo lá em São Paulo, mas eu não sei se ele vai pra ficar direto, não. Vocês estão sorrindo. Vocês não falam nada, tá só dando risada. Gente, eu adoro a Gleice, gente. Eu adoro ela, a gente conversa. É porque a gente conversa pelo WhatsApp. Power Cup ou não tem pay-per-view? Mentira, que babado. Mentira, não tem. Gente, eu tô passada. Gente, eu tô passada. Não, o que não tem no quarto eu sei, porque um dia eu encontrei no aeroporto o Chulapa e a Luísa Albo. Eu até tirei uma foto, porque o Chulapa é muito engraçado. Eu já achava ele engraçado antes. Quando eu encontrei, eu tive certeza que ele era engraçado. E ela me falou que são sete horas no quarto, sem câmera, sem microfone. Achei bem bom, né? Gente, eu sonhei já várias vezes que eu tava sendo... Vocês estão falando aí? O que você acha dos participantes da Fazenda? Ó, pelo que eu... Tipo assim, como eu falei, eu nunca assistia Fazenda. Pelo que eu soube, tem vários participantes de personalidade bem forte, né? Então, deve ter bastante treta. Só que treta, assim, eu já falei sobre isso também. Treta é legal? É legal pra quem tá assistindo. Mas pra quem tá morando lá, é muito ruim. Quanto mais problema, pior. Porque não tem pra onde você ir. Aí você fica no meio daquela problemada danada. Fica um clima muito ruim, tenso. Já pensou, você imagina, você morando 24 horas sem ter pra onde você sair. No meio de um monte de problema, de confusão, de gritaria e tudo. Tipo assim, pra quem tá assistindo é legal. Mas pra quem tá morando é tenso. É tenso. Então, deve, o bicho deve pegar. Porque falaram que tem muito participante de personalidade forte, que fala mesmo e tudo. E eu nunca assisti a Fazenda. Mas... Pra quem tá lá, vai ser babado. Pra quem tá morando lá, vai ser tenso. BBB não é tanto assim, não. Esse BBB mesmo nem teve tanto barraco. Teve problema, né? De morar junto. Teve... Gente que falava mentira. Teve várias coisas. Mas... Treta, barracão mesmo, tiveram poucos. Eu não sei. Mas eu... Se tiver barraco, vocês vão me... Vocês vão me contando. Porque eu não sou um monte de assistir assim, não. Gente, fica falando de culto, não. A família do Caixa chega sábado no Brasil, tá? Quem que vocês estão falando aqui? Ana Paula, Gabi, Prada e Nádia. Eu não sei, gente. A Gabi Prada, eu sei que é de férias com isso. Eu nunca assisti de férias com isso. A Ana Paula é do Big Brother, né? Mas eu comecei a assistir o Big Brother um pouco o dela. Depois que ela já tinha sido expulsa. E a Nádia foi do Power Couple. Esse Power Couple que eu tava no Big Brother, né? Aí eu não vi. Mas vocês falam que elas têm... É, personalidade forte, né? Deve ter outras pessoas também que têm. Mas eu não... Eita, ti. Mas eu não... Eu não acompanhei elas. Eu não sei direito. O único que eu conheci pessoalmente, que eu achei muito divertido, foi o Chulapa. O resto do pessoal que tá lá, eu não... Tipo assim, eu nunca vi eles no reality. Eu teria que assistir a Fazenda mesmo, pra ver pra quem que eu ia torcer. Mas, tipo, eu não sei. Eu conheci o Chulapa rapidinho. Também foi no aeroporto e tudo. E eu já tinha... Eu já sabia dele pelo Instagram, que é trem de tomar da Nune. Isso aí eu sabia. Então, tipo, eu só sei disso. Aí eu teria que assistir, pra ver pra quem que eu vou torcer. Não sei. É, então. É só entrar no Twitter, que lá atualiza de tudo da Fazenda, né? Agora o Twitter é só Fazenda. Eu não sabia que o Twitter era rede social. Era reality, assim. Não, gente. A Nádia, sim. Ela comenta minhas postagens. Eu segui ela. Eu curto as fotos dela também. Eu comento. Mas eu não conheço... É, eu não assisti o reality dela. Mas eu também não conheço ela pessoalmente. Eu já vou encerrar a live. Vocês gostaram dos presentes? Foi só pra mostrar pra vocês mesmo. Agora eu vou fazer um jantar pra mim. Que eu comprei cogumelo, tudo pra eu jantar, que eu ainda não jantei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu entro no Twitter pra conversar um pouquinho com quem é do Twitter também. Não é live, não. Conversar lá, mandando mensagem. É, obrigado por quem tava aqui na live. Já já tô saindo também, ó. Vou jantar sem o Breno, ó. O Breno tá trabalhando? O Breno tá lá em Goiânia, gente. Eu tô em BH. Ele tem um desfile lá hoje. Eu vou deixar a live salva, mas amanhã de manhã eu vou apagar ela. É só pra quem tá na faculdade, me pediu. Isso, agora eu vou pro Twitter, que tem tag pro Breno hoje lá no Twitter. Então, ó. Eu vou deixar a live salva só até amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu já apago a live. Tá bom? Beijo pra vocês. Boa noite, meus amores. Agora eu vou cozinhar. E, ó, vou correr pro Twitter. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.